Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro, aqui de Boni Presente. E vim aqui, ó, fazer essa cestinha aqui, pra que vocês possam ver, certo? Só que eu vou fazer a alcinha dela com a corda, tá bom? Porque esse papelão aqui, eu não tô tendo dele. Papelão mais mole, né? Pra mim colocar o ferrinho. Mas aí eu vou fazer com a corda, tá bom? Então vamos pro material. Ó, nós vamos pegar esse papelão aqui, ó, essa lateral aqui, ó, da caixa, né? Pra gente cortar desse jeito, ó. Nós vamos cortar pra ficar assim, certo? Aqui é o meu. Aqui eu trouxe o papelão, pra quê? Pra que nós possa cortar junto aqui, ó, certo? Esse, essa cestinha é 12 por 12, tá bom? Você que ainda não é inscrito aí no canal de Boni Presente, se inscreve, tá? Deixa o teu like, faz o teu comentário, se assim você gostar desse conteúdo, tá bom? E aqui você vai, é, fazer isso aqui, né? No meio, tá bom? Aí você vai cortar as quininhas, cinco, cinco. Quando você corta as quininhas de cinco, já fica ele feitinho assim, tá bom? 12 por 12 e corta as quininhas com cinco. Como é que a irmã Socorro achou bom cortar? Não risquei, gente. Eu não risquei, certo? Eu simplesmente, ó, peguei o papelão, esse papelão aqui é da caixa da Eudora, que é bem molinho, é bom de cortar. Ó, foi que a irmã Socorro fez, ó. Ela coloca só aqui, ó, deixa eu cortar aqui um pouco, um pedaço desse papelão, que ele é molinho, né, ó. Eu fiz só assim, ó, coloquei aqui em cima, ó, do papelão, ó, certo? Aí o que a irmã Socorro vem? Vem cortando, ó. Ela vem cortando, assim, ó, ó. Porque como esse papelão é molinho, ele não é tão duro, então, dá bom da gente cortar, ó, só segurando aqui a folha e outra, e fica melhor do que riscado, viu, gente? Isso eu garanto, tá bom? Então, ó, nós vamos cortando, segurando o papelão e segurando o papel, o molde, né, em cima do papelão, ó. E fica bem feitinho, viu, gente? Como eu não lembro, eu não fui caçar, se eu já tinha feito o vídeo, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aí, ó, certo? Aqui é o nosso molde, tá bom? Aí nós iremos cortar esse papelão aqui, ó, cinco por cinco, Né? Quer dizer que vai dar quarenta, certo? Quarenta, é, oito quadradinhos desse aqui de cinco. Como é que nós vamos fazer, irmã Socorro? Tá aqui, ó, fiz na altura de seis, certo? Eu não tenho tripé, vou riscar aqui com vocês. Como é que a irmã Socorro faz? Eu vou fazer tudo direitinho, pra que vocês possam ver, tá bom? Pra que dê certo aí o de vocês também, como deu certo o meu, certo? Você vai cortar um papel de doze por doze. Eu gostei, gente, esse papelzinho meu aí, sabe o que é? Aqueles do caderno grosso da gente, o grande, né, que a gente tem, eu cortei por ele, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui um pouco, pra que vocês possam ver. Ó, a irmã Socorro não vai riscar tanto, ela risca aqui mesmo, na frente mesmo, certo? Olha, olha como é que a irmã Socorro vai fazer. Cadê a régua? Tá aqui. A irmã Socorro faz só um pontinho de nada. Olha, ela bota a régua aqui, ó, e só um pontinho de nada no meio. Acho que tá dando pra vocês verem. Ó, eu venho aqui, ó, aí aqui eu faço só um pontinho, ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, e quarenta. Olha, eu fiz só um tiquinho de nada, ó, tá vendo, ó, que quase não dá nem pra que vocês possam ver. Olha, ó, tá vendo, ó, o pontinho aí, ó, certo? O que é que a irmã Socorro pega? Essa régua aqui dela, que é de ferro, aí faz assim, ó. Se vocês pegarem um papelão, né, mais fino, que não tenha, seja pra esses vocês... Deixa eu ver. Vou botar aqui mesmo. Ó. Ó, você vem e faz isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Marca, né? Aí quebra, certo? Como esse papelão, ele é muito grosso, você vai ter que marcar muito bem se for esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, aqui, ó, já quebra, certo? Aí nós vamos fazer com esse aqui, ó, que a irmã Socorro já fez. Aquilo ali eu vou deixar pra fazer, sim, outra coisa, gente. Ó, não chegou aqui no final dos quatro? Pronto, eu vou contar aqui como que seja o final dos quatro, certo? Aqui, ó, vou cortar aqui, ó. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que o da irmã Socorro fica maravilhoso. Pronto, ó, vamos fazer de conta que aqui, ó, é o final, certo? Dos quatro. O que é que a irmã Socorro pega? Ó, ela pega a réguinha aqui, ó, com um centímetro. Ó, um centímetro só. Ó, um centímetro. Aí o que é que ela faz? Ela pega aqui, ó, esse um centímetro. Ó, aí pega aqui, ó, e corta. Esse um centímetro. A irmã Socorro corta. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, ó, tá vendo, ó, que aqui tá passando, certo? Esse pedaço, aí a irmã Socorro vem e arranca. Olha, fica um trabalho perfeito. Ó, eu arranco esse papelão de cima, certo? Olha. Pronto, ó. A irmã Socorro arranca, ó, tá vendo? Ó, e deixa assim, ó. Ó, certo? Aí a irmã Socorro começa a colar por ele, certo? Aí quando vem essa parte aqui, ó, cobre, fica uma coisa fina, não fica aquela coisa grossa, mal feita. Assim, ó. Ó. Vocês vão ver agora quando a irmã Socorro fizer, tá bom? Bora lá. Bora fazer. E agora? Vamos colar, né? Vou pegar meu telefone aqui pra baixo, pra que vocês possam ver. A irmã Socorro colando, tá bom? E não vai, gente, ficar brecha nenhuma. Ó. A irmã Socorro vai pegar aqui, ó. Aí você vai dizer assim, irmã Socorro, e essa droba aqui? Nós vamos fazer como? Pode deixar ele solto assim, ó. Do jeito que a irmã Socorro tá deixando, ó. Tá vendo, ó? Que aí quando vem a outra, a gente droba, certo? Ó. Tá aqui, ó. Vou fazer agora aqui com vocês. Tá bom? Gente, se vocês gostarem desse conteúdo, ajudem aí o canal da irmã Socorro, tá bom? Ó, segura. Pra que cole, né? Ó, tá vendo? Aqui tá soltinha a abelzinha aqui, ó, que a irmã Socorro deixou, ó. Tá solta. Certo? Pronto. Depois a gente vem tirando as colinhas, tá? Não se preocupe com as colinhas. Olha. Aí eu já venho aqui, ó. Já faço logo em duas. Bora lá. Ó. E o bom, gente, que fica, ó, bem legal, bem feito, certo? Não fica feio, não fica sobrando, não fica buraco, tá bom? Desse jeitinho aqui que eu tô ensinando a vocês, certo? Vocês não vão se arrepender. Desculpa aí se o vídeo demorar um pouco. É, porque a irmã Socorro vai fazer o passo a passo aqui com vocês, pra que vocês possam ver, tá bom? Não esqueçam, é 12 por 12. Aí vocês vêm, pega a réguazinha de vocês e faz aqui em linha, tá bom? Olha, gente, ó, como o fundo fica maravilhoso, ó. Tá vendo, ó? Tudo igualzinho. Aí depois vocês vêm e tiram a cola. Certo? Olha. Opa. Aí aqui eu puxei a cola, gente. Deixa eu botar aqui uma colinha aqui. Aqui eu dei uma puxada aqui, que abriu. É porque essas colas, às vezes, é tão ruim. Aquelas coisas. Ó, tá vendo? Elas colam na mesa e não colam o papelão. É tão ruim que essas colas estão. Coloco tirando aqui a cola. Que aí fica melhor, né? Pronto, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó, a irmã Socorro vai fazer assim, ó. Vem com esse aqui, ó, e bota aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Eu vou botar aqui, pra que vocês possam ver. Certo? Ó, bota a cola. Aqui, ó. Certo? Aí eu já colo a pontinha aqui, ó. E já venho... Com ela aqui, ó. Já pra fechar, ó. Tá vendo, ó? Ó, aí fica aí, ó. Do mesmo jeito dos outros, ó. Você não sabe nem onde é o fechamento. Certo? Mas por quê? Porque a irmã Socorro tirou, né, aquele outro pedacinho. Entendeu? Ó, aí aqui, pronto. Ó, você vai só tirando as colas. Olha, ó. E ela fica toda fechadinha, sem brecha nenhuma. Tá bom? Ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, aí, ó, gente. Olha dentro, ó. Tá vendo, ó? Não tem brecha nenhuma, certo, ó? Tá vendo, ó? Mas é se vocês fizerem assim. Deixarem essa sobrinha aqui, ó. Ó, aí, ó. O fechamento, ó. Ninguém diz, ó. Tá vendo? Como é que tá o fechamento. Aí, o que é que a irmã Socorro vai pegar aqui? A corda. Voltei, gente, ó. Fui pegar a minha cordinha, que já tá com o meu aramezinho, certo? Aí, a irmã Socorro gosta de colocar aqui, ó. Mesmo aonde ela colocou, né, aquela emenda. Ó, pega a cola e coloca aqui, ó. Certo? Gente, olha, eu tô fazendo... Eu não irei fazer muitas cestas aqui pra vocês, tá bom? Então, justamente por causa do que eu falei, da minha coluna, que dói, gente. Mas dói. Ó, eu tô aqui, mas eu tenho que tá me esticando, porque arde. Chega arde. Quem tem esse probleminha aqui, sabe muito bem do que a irmã Socorro está falando. Tá bom? Então, peço aí desculpa a vocês se eu não trouxer muito conteúdo aqui de sexta, tá bom? Mas eu fui, gente, numa reunião da Natura, da gente aqui de Natal, e eu fiquei assim, sabe? Admirada, com muitas consultoras ainda que não sabem, entendeu? Desmembrar, colocar preço, né? Ali no desmembrado... Ali naquele que ela desmembrou. Gente, olha, aqui é tudo... Como é que você diz? Irmã Socorro não vai tirar do que ela falou, não, tá bom? Errado mesmo vai, viu? A irmã Socorro ensinando lá, gente, como era que você podia desmembrar, né? Pra poder fazer... Ganhar mais um dinheiro a mais, tá bom? E as mulheres ficaram bestas, né? Querendo que a irmã Socorro desse curso, né? Aula, né? Mas só que isso aí eu não vou fazer, tá bom? Porque eu não tenho tempo pra isso aí, né? Eu disse a elas que se elas precisassem de mim, elas podiam ligar pra mim que eu servia. Olha, gente, que coisinha linda, ó. Tá vendo, ó? Toda perfeitinha, olha. Eu vou só tirar aqui, ó, as colinhas, né, ó? Tá vendo, ó? Mas ela fica perfeitinha, ó. Que é as colinhas que nós vamos tirar, tá bom? Olha aí, ó. Certo? Agora, irei colocar aqui essa fitinha roxa, né? Por quê? Porque como vai chegar algumas coisas do algodão, né? Aí a irmã Socorro vai colocar essa fitinha roxa aqui, tá bom? Pra enfeitar a nossa cestinha, pra que ela fique ainda mais bonita ainda pros nossos clientes. Deixa eu botar ela aqui no meio. Vou deixar ela aqui na parte de baixo mesmo. Eu gosto muito da parte de baixo. Eu começo a colar aqui, ó, pela lateral. Tá bom? Se você gostar desse conteúdo, certo? Ajude aí o canal da irmã Socorro a crescer, tá bom? Divulguem aí o canal da irmã Socorro. Pra que outras pessoas possam ver os vídeos. Porque assim como muitas não sabem desmembrar, né? Os kits, colocar preço. Também tem muitas que ainda não sabem fazer nessas coisinhas que nós temos aprendido, né? Uns com os outros. Né? Porque todos que estão aqui, gente, aprenderam. Né? Teve alguém que meteu a cara lá e foi lá e ensinou, né? Eu mesma sou uma. Que eu agradeço muito a muitos, né? Que já estão aqui antes de mim, tá bom? Que eu aprendi muitas coisas com cada um deles. Então, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e todos que estão aqui, né? Que têm me ensinado, tá bom? O que eu sei hoje, eu devo a Deus, né? E a todos que estão aqui, tá bom? Pronto, ó. Se eu quiser colocar uma trancinha aqui, eu posso colocar também, tá bom? Qualquer coisa, se eu fizer alguma coisinha diferente, eu trago aqui pra vocês verem. Olha, bora lá. Eu trouxe aqui uma coisinha rápida pra me colocar na cestinha que eu fiz ontem, tá bom? Olha, só pra que vocês possam ver a livreza, né? Que fica essa caixinha, tá bom? Bora colocar aqui assim, ó. E aí, ó, dá beleza. Gente, se você quiser tirar o sabonete, você tira. Se não, olha que coisa mais linda que você pode deixar o presente do seu cliente. Olha aí, ó. Tá vendo? Você pode fazer aí, ó, a sua cestinha. Olha, e colocar aí. Certo? Olha aí, ó. Tá bom? Esse aqui é o vídeo da Irmã Socorro que ela traz hoje aí, ó, pra vocês. Tá bom? Pra que vocês possam aí, né, fazer aí o canal de Bônio Presente crescer, tá bom? Olha que coisa mais linda aqui, ó. Certo? Mesmo assim, essa daqui também, ó, que eu acabei de fazer com vocês. Não esqueçam, é 12 por 12. Pegue esse papelãozinho aqui da Eudora, que é bem molinho. Você coloca o papelzinho em cima mesmo e você já corta a sua caixinha. Olha aí, que maravilhosa, tá bom? Não dá pra vocês errar, gente. Não erram. Certo? Ó, fica perfeitinho, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Não tem buraco de jeito nenhum. Nem dentro e nem fora. Ó. Pode verem. Certo? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Deixem bastante like, comentem, tá bom? Pra que o canal de Bônio Presente possa crescer, tá? Deus abençoe e a paz do Senhor pra todos.